E aí galerinha do nosso canal seja bem-vindos estado gravismo. MR Catra teve AVC e triste notícia bala o Brasil MR. Catra, que está se tratando de um câncer no estômago, está fazendo quimioterapia há alguns meses. Ela descobriu a doença em janeiro, mas manteve a notícia longe da mídia. Graças a Deus eu descobri no iníciozinho um nódulo no estômago. Graças a Deus foi muito mais fácil de curar do que se fosse de outra forma, disse o funqueiro alfofocalizando, do SBT. É um baque, ou, descobrir que você está doente, disse ele sobre saber da doença. Veio Deus, veio tudo que eu já fiz na minha vida, fiquei debilitado, debilitou, me debilitou bastante. Eu fiquei bastante cansado, disse Catra sobre o que se passou em sua cabeça ao saber do câncer e como se sentiu com o início do tratamento. Sobre a sua piora durante o tratamento, ele confessou. Eu me descuidei, cheguei a níveis de glicose no organismo que foi acima de elevadíssimo. Os caras falaram assim mano, é um milagre você estar aqui em pé desse jeito aqui, declarou. Sobre o dia 5 de dezembro, ele disse, eu dei uma vacilada com o meu tratamento, eu comecei a me sentir mal e pensei que era sintoma da quimioterapia, sendo que um dos remédios deu uma pancreatite. Então você chegou em estado grave no hospital? Perguntou o repórter do SBT. Catra respondeu, gravíssimo. A ponto de ficar cego, de ter um AVC foi Deus, irmão, que me salvou. Não tem outra explicação. Catra ainda disse que não ingere mais álcool e que quase parou de fumar. Antes eu fumava três maços por dia, hoje são três cigarros. Sobre o medo da morte, ele disse que não. Não. Eu tenho medo de perder a fé. Sobre o seu tratamento, ele disse que só faltam mais duas sessões de quimioterapia, e em janeiro de 2018 irá ser operado para retirar o tumor. Melhoras para ele. Durante a conversa, Simone aproveitou para revelar que adora inovar nos momentos quentes com o marido Cacadinis. Quando consigo um tempinho, gosto de sair de casa, ir para um hotel e preparar uma noite dos deuses. O homem fica 30 mil vezes mais apaixonado. Garantiu. Se você curtiu a informação, deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Esse é o canal do Washington Lisboa. Muito obrigado. Mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e um grande beijo. Um grande beijo e um grande beijo.